Hoje vamos conversar com o deputado federal, líder da maioria no governo, Lelo Coimbra, para saber um pouco como anda o clima no Congresso Nacional e principalmente relacionado às reformas que estão sendo discutidas. Uma recentemente aprovada, a reforma trabalhista. Deputado, obrigado pela sua presença aqui. A gente acompanhou aí as discussões em torno da reforma trabalhista. Logicamente, um assunto como esse tem defensores dos dois lados. Qual o balanço que o senhor faz desse processo? Esse tema deu entrada na Câmara, onde foi feito o primeiro relatório e foi aprovado. Depois foi para o Senado e o Senado concluiu a aprovação. E concluiu de uma forma positiva, porque ele preferiu não mexer no texto. Poderia ter mexido no texto, se mexesse no texto voltava para a Câmara. Então, ele preferiu naquilo que haviam dúvidas e que os senadores gostariam de fazer mexidas. Eles propuseram ao presidente que fizesse uma medida provisória, separada, para que eles aprovassem na forma como nós votamos na Câmara. E, dessa forma, o texto se tornaria lei como se tornou na última quinta-feira da semana passada. Na última quinta-feira, sancionada pelo presidente num ato no Palácio Alvorada. É uma reforma importante porque ela mexe com um texto que foi originado lá nos anos 40. Tem 45 anos. No governo de Getúlio Vargas. No governo de Getúlio Vargas. Ela teve uma inspiração no modelo da Carta del Lavoro para a Itália àquela época. Ela garante alguns direitos, mas ela garante direitos dos 130 milhões de brasileiros que estão na... E também não cria mecanismos, a anterior, não cria mecanismos para que possam ser feitas incorporações que envolvem trabalho temporário, envolvem trabalho intermitente, envolve o trabalho domiciliar, você trabalhar na sua casa. Hoje, o volume de pessoas que trabalham em casa, essa atividade não está regulada. Então, um conjunto de coisas que estão e estavam fora da proteção e da regulamentação da lei anterior, foram colocados agora e com isso ampliando em muito mais oferta de emprego. É por isso que nós temos dito que essa nova legislação aumenta a possibilidade de empregabilidade, porque ela cria novos arranjos que possibilitam que o contratante, que é aquele que está empreendendo, possa contratar alguém com segurança. Tudo escrito, tudo documentado, com os direitos previstos, tudo documentado. Você traz mais para dentro da legislação, para o Brasil oficial, o trabalho que não estava... Com certeza. O que é informal, o que é fora da formalidade, passa a estar dentro, porque tem um instrumento legal para proteger. Isso é muito importante e acho que nós demos um passo adiante. Nós vamos ver as consequências deste processo aqui ao longo dos próximos meses. Mesmo os contratos que estão vigindo até então, com base na legislação anterior, terão 120 dias. A partir de então, eles serão modificados, ajustados a essa condição. Então, nós vamos ter uma mexida profunda nas relações de trabalho e de incorporação para dentro daqueles que estão fora. E sem prejuízo algum daqueles que estão dentro. As pessoas falam de perda de direitos. Não tem essa questão. A perda de direitos, os direitos do trabalhador brasileiro, como os direitos fundamentais da sociedade, estão no artigo da Constituição 5 e 7. Esse texto não mexeu na Constituição. Isso é o que a gente chama de legislação infraconstitucional. É uma lei que está abaixo da Constituição. Não mudou a Constituição. Está embaixo. Portanto, ela não muda, não altera o que está em cima, que são os direitos dos trabalhadores fundamentais. E eles estão preservados. Portanto, essa legislação vem reordenar as oportunidades do trabalho, nas condições modernas, nas condições da atualidade, as possibilidades de exercícios desse trabalho, sejam de maneira corrida, sejam de maneira intermitente. Temos, por exemplo, você pode pactuar suas férias, dividir em duas. É só pactuar. Você pode fazer negociações com o empregador, independente do texto de lei, vale, prevalece o negociado, o pactuado pelo legislado. Se você entender que você possa ter flexibilidade para mexer em alguma coisa na sua relação de trabalho, isso foi de comum acordo, você faz isso e isso é respaldado, é referenciado, referendado pelo sindicato. Isso não gera vulnerabilidade do trabalhador. Então, assim, nós entendemos que demos um passo à frente. Lógico que alguns que atacam essa reforma, até houve alguns ruídos com relação à constitucionalidade dessa lei. Existe alguma possibilidade de estar... Não, ela não fere os princípios constitucionais, que são os direitos chamados pétreos até, são aqueles que não se mudam, né? E ele, assim, como os direitos estão constitucionalizados e neles não foram mexidos, o que está abaixo apenas expande para buscar áreas de trabalho que precisam ser contempladas e serem absorvidas e darem a ela formalidade. Acho que ela é um avanço, ela dá um passo adiante. E ela, naturalmente, aqueles que entenderem que ela tenha dúvidas jurídicas ou tenham inconstitucionalidades, vão exercer os seus direitos e vão fazer ações contra a lei ou contra itens ou contra trechos da lei. Na sua avaliação, a gente vem mais ao encontro das democracias mais importantes hoje do planeta, vamos dizer, o trabalho nos Estados Unidos ou em países europeus? Eu acho que nós temos um grande problema, que é a produtividade brasileira. Essa produtividade, ela está estagnada desde os anos 80. Tanto esse arranjo da nova lei trabalhista quanto o tema da terceirização permitirão que nós nos aproximemos dos países de maior perfil avançado. Nós não podemos conviver, por exemplo, com as nossas empresas brasileiras indo ali para o Paraguai para gerar emprego no Paraguai e importar os brinquedos para cá, como é o caso da Brinco. Nós tivemos antes as confecções, Colatina foi para a China, está certo? Nós não podemos permitir que a maior empresa brasileira de brinquedos vá para o Paraguai, como está previsto, porque lá o ambiente de mercado de trabalho possibilita a ela ter maiores condições de sustentabilidade no seu empreendimento, gerando emprego para os Paraguai e gerando riqueza para o Paraguai. Então, assim, nós temos que criar as nossas condições e tanto do ponto de vista da produtividade no trabalho quanto do ponto de vista da forma de organização das relações de trabalho, emprego e renda e trabalho, de maneira que as pessoas possam ter mais postos de trabalho com melhor produtividade e, ao mesmo tempo, a gente tenha as oportunidades neste campo de empreendimento que envolvam as relações de trabalho mais modernizadas. Eu acho que nós demos um passo adiante em direção aos países que estão buscando o seu caminho. E as outras reformas, deputado? A gente vai em um rápido intervalo. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.